Olá pessoal, começa em Porto Grande amanhã o Festival do Abacaxi, a festa mais tradicional e que representa também o potencial econômico da região, que claro todo mundo sabe é a maior produtora de abacaxis e outras frutas também aqui na região, do prefeito Bessa, prefeito de Porto Grande. Então prefeito, festa, está tudo pronto lá para a festa, o pessoal já pode se organizar aqui em Macapá e outros municípios para ir para lá. Pois é, a cidade já, a estrutura do balneário, que é o palco do Festival do Abacaxi, já está pronto, com todos os agricultores, os microempreendedores, já todos treinados e capacitados para receber o público. Pois é, fala um pouquinho na programação, sempre tem uma exposição do que é feito com o abacaxi, quer dizer, o abacaxi não é só o suco, só que é de doce, não é? Tem muita receita do abacaxi. É, na realidade, Sérgio, o fechoval do abacaxi, ele não é, eu não considero como um carnaval fora de época, eu digo que é festa do produtoral. Então, essas pessoas, principalmente os produtores, eles fizeram cursos e treinamentos de manipulação de alimento. Hoje nós vamos ter, desde o licor, da compota, da geleia, até pizza de abacaxi esse ano. Então, está sendo muito diversificado o subproduto, o produto produzido através da fruta do abacaxi. Eu fiquei impressionado de saber que tem 4 milhões, acho que muita gente não tinha essa informação, né? 4 milhões de pés de abacaxi em Porto Grande. É, nós estamos sendo pouco modésticos. Hoje em Porto Grande já passa uns 6 milhões de pés de abacaxi. 6 milhões. 6 milhões. Visto que a colônia agrícola, a maior colônia agrícola do Estado está dentro do município de Porto Grande, que é a colônia agrícola do Matapí. E o abacaxi estendia-se apenas na perimetral. E hoje a colônia agrícola do Matapí, os assentamentos é a perimetral norte. Então, hoje a cultura do abacaxi aumentou muito dentro do município de Porto Grande. Eu só diria que, assim, a gente tem uma mosca da carambola aqui na Amapá ainda, que impede o Amapá de vender frutos aí para fora. Quando acabar essa restrição, que parece que ela está perto de ser erradicado, de ser extinto, essa praga de sumir daqui. Mas eu só diria que a gente tem condições, Porto Grande, a gente tem condições, tem produção suficiente até para comercializar para fora o abacaxi. Com certeza. Eu acho que hoje o comércio do abacaxi... O abacaxi in natura, né? In natura. Ele se restriu muito ainda ao Estado do Amapá, à produção de Porto Grande. Visto que nós estamos já em contato com empresas daqui do Estado do Amapá, que têm interesse em, na realidade, industrializar o produto do abacaxi. Visto que o abacaxi tem um valor significativo na entre safra. Numa época, a gente diz que é o pique da produção do abacaxi, como se diz em uma língua popular. Hoje o abacaxi está lagando. Então, Porto Grande é o pique da produção. Hoje o abacaxi em Porto Grande é comercializado na localidade por menos de um real lá no produtor rural. Pois é. Ou seja, só o comércio, só o consumo interno, só o mercado interno, talvez não seja o suficiente ainda para consumir todo o abacaxi. Não. Eu creio que hoje o abacaxi produzido em Porto Grande, aproximadamente 20% ainda está investido ainda. Mas eu creio que isso será por pouco tempo. Nós estamos trabalhando, na realidade, em indústrias que vão, na realidade, absorver toda essa produção. Pois é. Então, qual vai ser a programação do Festival do Abacaxi esse ano, prefeito? Na sexta-feira, nós temos, além das atrações locais, nós temos a banda da Lourinha, uma atração principal. No sábado, nós vamos ter, além também de atrações locais, a escolha da Rainha do Abacaxi, que é tradicional. E com uma atração principal, teremos a banda da Bahia Babá do Novo. E no domingo, vão ser bandas de pagode. E, na realidade, atrações locais. O feijão do abacaxi, nós aproveitamos também para valorizar a prata da casa. Pois é. O balneário ali está preparado. O balneário central, para onde todo mundo vai em Porto Grande, todo mundo se encontra em Porto Grande ali, né? Tá. Devido ao Porto Grande ser o coração da região centro-oeste, o coração do Mapá. Hoje, o balneário de Porto Grande está, na realidade, revitalizado, está pronto para receber os turistas que vão, na realidade, visitar a nossa cidade. A festa tem parceiros importantes, assim? Lógico, tem, tem. Nós temos como parceiro, nós temos o governo do Estado, que é nosso parceiro principal. Nós temos o SEBRAE, a própria Associação dos Produtores da Perimetral Norte, a Você Telecom, que está sendo parceiro nosso desde o primeiro evento que nós fizemos, que foi o aniversário da cidade. Então, um evento desse não se faz. Nós temos que ter parceiros. E, lógico, muito timidamente ainda, o empresariado local. Mas eu creio que também, com esses eventos, com tudo que está acontecendo, com certeza vão criar confiança. E eu creio que nos próximos eventos nós teremos uma participação mais ativa. O senhor falou no aniversário de Porto Grande, completou quantos anos? Foi em março ou abril, né? Foi em março ou abril, né? Foi em março, que foram 25 anos. 25 anos. 25 anos. É um município muito novo, tem muito para crescer ainda, né, prefeito? Pois é. Qual a importância que hoje tem a... A gente ainda observa, assim, quando a gente fala de Porto Grande, a gente lembra daquelas carretas imensas, transportando madeira, né, para vir a cavar, os pinos, né? Qual a importância que tem hoje essa atividade com o município da Perimetral? Olha, ainda é significante com relação à mão de obra, né? Eu creio que eles absorvem grande parte do quadro da empresa que trabalha nisso. Eu creio que uns 30%, 40% ainda de Porto Grande. Então, o efeito hoje que ela traz para Porto Grande, na realidade, é mão de obra. Vista a recessão que estamos passando, a economia do jeito que se encontra e você sabe que emprego está difícil. Então, é uma das situações que, com certeza, ainda devia beneficiar. Tem onde ficar, então, né, prefeito, lá? Se não der para ficar em pousada, deve ter sempre... A gente sempre tem aquelas casas dos amigos para ficar lá em Porto Grande, né? Não. Eu acho que hoje a opção já seria a casa dos amigos, né? É. Como a gente fala que o Festival do Abacaxi aquece a economia local, hoje, se você for em Porto Grande hoje, você já vê o movimento dentro da cidade, né? Hotéis praticamente não, já estão todos lotados e até no município vizinho de a cidade difícil de se encontrar, estadia. Pois é, movimenta o setor turístico em Porto Grande e também em Ferreira Gomes, né? É, na realidade, na cidade vizinha. Na realidade, o Festival do Abacaxi, um dos principais objetivos é esse, aquecer a economia local, né? Ok, prefeito. Obrigado. Bom Festival do Abacaxi, então, para o senhor e para os moradores de Porto Grande. Tudo bem, então. Obrigado pelas informações. Estarei lá, estarei lá. Então, pessoal, obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto